Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo anterior eu comentei com vocês, se você não assistiu o vídeo, é só voltar um vídeo antes aqui. Eu comentei que eu teria que mudar toda a minha cozinha, porque eu tinha achado alguns pontos de cupim aqui, né? E a casa é alugada, é complicado, porque eu teria que mudar toda a estrutura do marco aqui. E às vezes o dono da casa não quer mexer em nada, então eu tive que mudar tudo aqui. E confesso pra vocês que na hora que eu comecei a mexer me deu vontade de fugir, que eu fui sábado de noite e eu comecei a mudar tudo aqui. Deu uma sujeirada aqui, meu Deus, mas tudo bem, né? No final deu tudo certo, confesso que eu também não estava gostando do jeito que estava ficando, porque a única maneira que a gente conseguiu mexer aqui pra dar certo, teve algumas coisas que deu bom, teve algumas coisas que deu ruim, mas no fim de tudo tá tudo certo, tá tudo em ordem agora. Hoje é dia seguinte, domingo, 4 horas da tarde, foi a hora que eu consegui concluir a minha cozinha, assim, ó, que ficou tudo certo. Agora eu vou deixar com vocês os takes de como eu mexi na cozinha, o jeito que eu estava virando, arrumando. E depois no final eu vou mostrar pra vocês como que ela ficou. Confesso que agora até eu já me adaptei. No dia seguinte eu me adaptei, mas no primeiro momento eu e meu marido olhamos e dissemos assim, sabe quando tu chega de mudança, tu vai só largando os novos dos cantos? A gente teve essa impressão, mas agora já tá tudo certo, depois que a gente decora tudo fica mais bonitinho, como eu falei. Minha cozinha, ela não é uma cozinha modulada, nem tão pouco feita sobre medida, né? É uma cozinha que eu fui juntando pesos, ganhei duas peças da minha mãe, tinha uma que o meu marido fez, outra que o meu marido também ajustou, então é assim, então a gente tem que fazer o melhor que dá. Então chega de conversa, já deixa o seu like, se inscreve aqui e vem comigo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro 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 Carreiro 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 Car Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aqui desse lado, gente, ficou assim, não repara a gaveta, que a gaveta não arrumei, então vou fazer uma seleção ali, arrumar, botar coisas fora, porque tem muita coisa ali que eu nem uso mais, então ficou assim, ó, coloquei aquele balcãozinho aqui no canto, com a minha airfryer em cima, minha panela de feijão ali, o listificador, os copos, e o outro requezinho aqui, ó, com a fruteira embaixo, e ali eu coloquei a minha prateleira, ó, com os meus vidros e potes, o relógio ficou ali em cima, e ficou assim, gente, essa é a visão. Então, eu confesso que agora até estou gostando, sabe, já tá me, já tô me familiarizando com essa cozinha, agora um dos pontos negativos também foi as lâmpadas que ficaram lá, e agora o marido vai ter que achar um tempo, que tem que subir no telhado pra mudar, pra botar em cima da bancada. Então, a única coisa ruim ainda é isso, e o bujão, né? Tirando isso, eu acho que a cozinha ficou tudo certo. Comenta aí o que você achou, ali ainda tá a minha persiana ali, que eu ainda tenho que colocar no lugar, mas de repente hoje eu já coloco, e é isso, gente, Essa é a minha nova cozinha, comenta aqui o que você achou, confesso que eu já estou gostando, hoje já fiz almoço aqui, achei que ficou tudo muito prático. Obrigado. Eu espero muito que você tenha gostado, comenta aqui pra mim, por favor, o que você achou, me dá dicas aí, porque eu sempre digo pra vocês que as dicas de vocês são maravilhosas, Porque existem coisas que eu não enxergo aqui, mas vocês estão enxergando aí, então me dêem dicas de que eu poderia melhorar, o que vocês acharam, se gostaram, se não gostaram, me digam, tá? Então é isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de deixar o gostei, e não esqueçam de se inscrever, caso você não é inscrito aqui, Vem fazer parte da família, confesso que eu sou uma pessoa bem legal, que você não vai enjoar da minha cara, brincadeiras à parte. Então, gente, é isso, um super beijo, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ah, me siga no Instagram, gente, que tá sempre na descrição do vídeo, tá bem? Beijão, tchau, até o próximo vídeo.